A caminhada cristã deve ser uma jornada compartilhada. Jesus nos mandou amar os nossos irmãos, compartilhar as nossas vidas com eles e aprender juntos sobre o que o Senhor é e o que Ele faz. Mas por vezes é tão difícil criar e manter relacionamentos intencionais, até mesmo dentro da igreja. Por vezes ninguém parece querer nos dar as mãos e a gente se sente sozinha. Por vezes abrimos as nossas portas e deixamos alguém entrar, apenas para encontrar julgamento ao invés de graça. Isso nos desencoraja, mas a ordem de Jesus permanece a mesma. Sejam corpo, cresçam juntos. É preciso coragem para abrir os nossos corações e deixar as máscaras caírem. É preciso confiança de que a pessoa do outro lado da conversa vai manter uma atitude de amor e graça ao ouvir sobre as nossas dores, cicatrizes e sujeiras. É preciso amizades que nos encorajem a continuar aprendendo mais da palavra e buscando aquilo que é eterno. E é por isso que o Graça em Flor existe. Para ser um lugar onde pecadores se encontram, dão as mãos, abrem a palavra e buscam o Senhor juntas. Aqui é a vulnerabilidade bem-vinda, a honestidade, a confissão e a graça para ultrapassar todas as máscaras e alcançar a pessoa por trás das telas com o amor de Jesus. Nós somos uma comunidade de mulheres que amam a Deus, amam a sua palavra e amam umas às outras. E nós somos diferentes. Somos artistas, sonhadoras, professoras, servas, atletas, missionárias, mães, escritoras, extrovertidas, casadas, fortes, solteiras, corajosas, amigas, irmãs. Cada uma com a sua personalidade, a sua cor e os seus sonhos. Mas em Cristo nós somos um só corpo e juntas florescemos.